Olá seguidores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu estou com a presença da Bia. A Bia é a aromaterapeuta, minha amiga, ela é mãe, empresária. E ela veio contar um pouco pra gente de uma terapia que eu adoro, que é a aromaterapia mesmo, né? E eu uso muito com os meus clientes, claro, em paralelo a toda a dieta e a suplementação. E nada via oral, né Bia? A aromaterapia é uma terapia que a gente faz inalatória, né? Na alatória, na pele, mas a gente vai falar sobre isso. Isso, perfeito. Eu uso muito também os óleos essenciais nos cremes de massagem, pra alinagem linfática, pra inalar antes de dormir, pra fazer meditação, é muito legal, né? Então Bia, conta um pouquinho pra quem não sabe o que faz uma aromaterapeuta. A aromaterapeuta, ela usa os óleos essenciais, que tem que ser puros, tem que ser naturais, nos tratamentos para os mais diversos males. Então seja problema respiratório, uma gripe, um problema de dor muscular, problemas de pele, problema de depressão, ansiedade, perda de peso e n coisas, né? Muito legal. E essa questão da autoestima, de depressão, pessoas que não conseguem dormir direito, é isso que eu tenho mais aplicado aqui no consultório e com resultados muito bacanas, porque isso interfere totalmente o resultado do trabalho dietoterápico, né? Sim. Muito bacana. E eu tive aulas com a Bia, né? Tenho até hoje, eu sempre tenho um milhão de dúvidas, vivo mandando perguntas pra ela, que a Bia é professora também, ela dá aula no Brasil todo, né? E Bia, é uma terapia barata? Ah, Pri, eu não vou dizer que é cara, não é, porque você pode utilizar óleos essenciais bem em conta, que custam menos do que 30 reais. E duram, né? Duram, duram, porque um frasquinho tem 300 gotas, então dura bastante. E é óbvio que tem óleos bem mais caros, mas aí vai depender do gosto do bolso de cada um. Mas a gente pode tratar uma depressão com um frasquinho de 30 reais tranquilo, assim, né? Então não pode ser dizer que é uma terapia barata. Perfeito. E vamos deixar claro também pros seguidores que é uma terapia complementar, né, Bia? Ninguém tá dizendo pra parar de tomar uma medicação, que nem vira médica, né? Exatamente. Nem de visitar o seu médico, o seu anúdio, o seu fisioterapeuta. Mas a gente tem resultados muito bons como uma terapia, um complemento pra vocês, especialmente pra quem gosta dessas coisas assim como eu, né? Que vocês sabem que eu curto bastante essa questão mais holística, vamos dizer assim, né? Perfeito. E Bia, quais são os efeitos adversos? Quem pode usar, quem não pode? Qual a segurança do uso dos óleos essenciais? Olha, efeito adverso não tem. Na verdade, o único efeito adverso é o bem-estar. Tá? Perfeito. Que a gente se sente bem, rapidamente, é uma terapia rápida. Então se você tá com insônia, você pode se tratar, né, utilizando um óleo de laranja, de lavanda, você rapidamente começa a adver melhor, né? Então a aromaterapia, ela é muito simples, complementa, né? E na verdade ela potencializa, ela catalisa, né, os outros, os demais tratamentos que a pessoa esteja utilizando, né? Excelente, excelente. Gestante pode usar? Crianças? Sim, todos podem usar, né? Gestante tem alguns óleos que ela pode usar, tem alguns que ela não pode. Então em caso, né, de gravidez, a gestante ela precisa estar acompanhada, ela não pode fazer isso sozinha. Ah, ok. Né? Crianças também sempre metade da dosagem, tem alguns óleos que é só partir de uma certa idade, recém-nascidos nunca. Tá, ótimo. Né? Mas imagina você fazer uma chantala, uma massagem com óleo essencial, né? Utilizar óleos pra dormir, pra fazer uma associação com a mamãe na hora do mamar. Tá. Pra acalmar uma cólica. Tá. Então existem contraindicações, sim, né? Mas são raríssimas, né? Tipo, óleo de alecrim. Não pode ser usado pra quem tem epilepsia, né? Não pode ser usado pra quem utiliza, faz tratamento homeopático, porque ele contém câncer na sua composição natural, né? Então imagina, são duas contraindicações que não é nada em relação a uma bula de um medicamento, que metade da bula é contraindicação e reação adversa, né? Sim, perfeito. E nós vamos passar aqui várias dicas da Bia, eu fui lá na Aroma Life, a empresa da Bia, e pegamos várias receitinhas, vamos dar várias dicas pra vocês. Então agora vamos a todas as receitinhas e as dicas que a Bia passou lá na Aroma Life pra gente. Óleo para celulite. Então a gente pega um óleo base, neutro qualquer, pode ser um óleo de semente de uvas, um óleo de amêndoa doces, né? Que é um óleo que a gente vai adicionar os óleos essenciais, ele que vai deslizar sobre o corpo da pessoa. Tá? Então a gente usa cerca de 30 ml pra uma massagem de corpo completo, né? E despeja sobre a cubeta. Depois a gente vai usar os óleos essenciais de funcho doce, grey fruit e gerânio. Tá? Nas seguintes quantidades. 10 gotas de óleo de grey fruit. Mais 5 gotas de óleo de gerânio. E mais 5 gotas de óleo de funcho. Funcho doce. E é só misturar. Agora nós vamos fazer o óleo Sweet Dreams. O óleo de maracujá. 20 ml. 20 ml. 10 gotas do óleo de laranja doce. E 5 gotas do óleo de lavanda. E 5 gotas do óleo de lavanda. Olha o óleo para a ansiedade. Hum. É que cheiro bom Esse é o Laranja E esse é o Meisheng ou Litzia Kubeba Não abre Pois agora quero ver Olha que top Sinergia aromática para déficit de atenção Um pouquinho de água Duas gotas do óleo de vetiver Olha como é danado Ele é grosso? É Vou filmar ele bem caindo Ai top Ficou bonito Mas Olha que lindo Parece um coração É verdade Total E oito gotas de limão Ah esse é o óleo de limão Isso E pronto E põe na tomada Um perfume para autoestima O álcool né É isso É isso Acho que é bom Aqui está Aqui entrou óleo Na Aquela primeira gota Pode considerar Porque Já coloquei até uma gota a mais Para não quebrar O vídeo Isso Também Vou ter que fazer Meu que cheiro bom isso Meu Deus Pode passar já? Pode Ai que legal Dá para ver até o Difusor ou aromatizador pessoal Para estresse TPM Pelo três De dentro Ah Isso Aqui Pega o alíno essencial Só duas gotinhas E pronto A gente abre Agora Bia Se uma pessoa quiser começar Ou quiser ter mais Acesso Interesse Informação Como que ela pode começar? Olha Ela tem que começar Pelo curso introdutório Que é um curso Para todas as pessoas Seja profissional Da área de saúde Psicólogos Seja enfermeira Ou seja pessoa Para você mesmo Você fala Eu quero usar aromaterapia Quero usar no meu filho No meu marido Quero emagrecer Quero melhorar minha autoestima Então ela pode fazer esse curso E vai abrir um leque De opções Que ela vai mudar Completamente A vida dela Porque eu falo que Aromaterapia É um estilo de vida Sim Então eu dou um curso Na Aromaflora Que é a nossa associação De aromaterapia Então as pessoas Podem entrar em contato E fazer o curso Porque todo mês tem Porque é um curso Que está cada vez mais procurado Legal O contato está aqui E Pia tem algum livro Para você indicar Ou algum site De confiança Para as pessoas Terem acesso real Ao que é aromaterapia Aos óleos essenciais É o próprio site Da Aromaflora Que é o www.aromaflora.com.br Já tem bastante informação lá Além da informação dos cursos Legal E lá também tem as diversas empresas Que você pode confiar Porque ela é essencial Aromaterapia Não é porque diz Está escrito na embalagem Que Aromaterapia Que é muita coisa A maioria que está no mercado Não é Ah é Então coloca o shampoo De aromaterapia Amaciante Nada disso É Você tem que olhar na embalagem E ver se é óleo essencial puro Se tiver escrito fragrância Ah ok Essência Essência Que é em óleo Que é em óleo Porque tem que estar tudo em inglês Mas coloca o fragrância Essência Aí você já Não confia não Porque daí Não vai funcionar Lógico Você deve ter experiências Muito boas Não é Bia? Ah nossa Aromaterapia mudou minha vida Né É verdade Eu era consultora financeira Fiquei doente E aí eu pensei Nossa Preciso melhorar O meu estilo de vida E aí comecei a me tratar Com a homeopatia Primeiro Aromaterapia Descobri Isso já fazem 14 anos Nossa que bacana E aí mudei Da água pro vinho Ou melhor né Da água pro óleo essencial É verdade Da água pro óleo essencial E eu compro todos os óleos lá também Viu? Também ninguém me engana Porque eu compro tudo lá E aí a Bia só tem coisa boa É muito bacana E realmente eu tenho um feedback Dos clientes que fazem uso Da aromaterapia Fantástico Fantástico É muito legal Muito legal Alia com a nutrição É tudo de bom Muito Muito bom Então você pode Como a gente comentou Pode ser inalado Pode misturar com creme Pra assar na pele Tem diversas formas Tem um sprayzinho Só realmente Via oral Que não é recomendado A gente vê Algumas pessoas fazendo Inclusive eu fiquei chocada Quando eu vi Fui perguntar pra Bia E eu tô vendo O pessoal tomando Diluindo na água E a Bia falou Que realmente Isso não tem comprovação Pode ser realmente Perigoso Corrosivo É tóxico É tóxico Porque a maioria dos olhos São muito fortes Tanto é que é muito bom Pra gente inalar Pra passar na pele Sempre diluído Então imagine você tomar isso Na verdade eu digo Que é alomatizar uma terapia As pessoas acham que só tomando Que vai ter ação Medicamentosa Não é por aí Tá Perfeito Bom seguidores A gente espera de verdade Que vocês tenham gostado Das dicas Que vocês possam aproveitar Como a Bia falou É importante vocês Terem mais acesso Fazer curso Leitura Fiquem à vontade também Pra perguntar Eu peço pra Bia responder As perguntas Mais questionadas Aqui No nosso canal Aqui tá o site Da empresa da Bia A Bia envia Os olhos essenciais E todos os produtos Que ela tem lá pro Brasil Inteiro E tem os clientes Inclusive fora de São Paulo E que acabam Adquirindo E Bia Muito obrigada Pela sua Obrigada a você Participação aqui no canal Eu tava louca Pra fazer esse vídeo Pra encerrar o vídeo A gente teve alguns Percalços assim No meio Mas Espero que vocês tenham gostado também Comam álcool saudável Pela gente Sim Inalem o óleo essencial E até o próximo vídeo Obrigada Tudo de bom gente